vou falar uma coisa pra vocês não brinquei com a fome das pessoas abre olha só isso gente não fui eu a redação atacou quando eu vi eu tava bem assim aqui peraí meu povo se acalme a gente peraí é a violência é enorme aqui nessa redação valter frota volte de lá meu capô mande mais pão pra gente porque o que tava aqui já acabou tá bom volta aqui volta é contigo meu filho que mais traz pra gente aí nessa programação oi mácia tudo bem aceita um pãozinho de açaí ó que delícia é claro que a gente não pode falar de boca cheia aqui na televisão principalmente porque a gente é exemplo né que queremos ser exemplo pelo pelo menos terminar aqui bom deixa eu falar aqui com o chefe com o chefe chander porque ele vai explicar também que esse evento que comemora o dia mundial do pão hoje que iniciou aqui no manauara e está acontecendo várias atividades inclusive ele está demonstrando como é que se produz o pão como é que faz o pão todos os tipos de pães né inclusive tem uma quantidade aqui de uma amostra aqui né tudo bem seja bem vindo aqui ao programa opa prazer meu muito obrigado eu tava comendo aqui um pão de açaí então as pessoas que estão em casa acompanhando só acham que só existe o pão de de trigo mas não nós temos aí com fruto amazônico sim nós temos vários vários pães com fruto amazônico e aqui nós nós temos o o com açaí que ele é feito com açaí líquido mas também existe o açaí em pó aonde é um fruto que é muito rico em beta caroteno e também ele é um anticoagulante para a pessoa que tem alguma doença coisa de hemorragia então ele é muito bom e rico em fibra né olha esse que eu comi aqui viu massa ele tava recheado com tomates secos mas é tem outras 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 ideias também de fazer um recheio bem gostoso né sim com certeza aí você pode rechear com atum pode rechear com bacalhau com carne seca aí é até o critério na realidade tanto pão de açaí quanto pão francês o pão integral é o pão semidoce que nós vamos fazer aqui e o e o pão de fibra pão francês com fibra que nós vamos fazer aqui no manauara com é comemorando esse dia mundial do pão agora chefe jander você é amazonense daqui de manau não sim só amazonense filho de português agora como é que quando será menor será criança como é que chamam chamavam o pão como é que sua mãe o seu pai falava jander vai comprar pão vai comprar o que a pão massa grossa mesmo era pão massa grossa naquela época existiu pão de 100 gramas né de 50 gramas e o pão de meio quilo a minha mãe eu me lembro como se fosse hoje a minha mãe a dois a dois quarteirões de casa existe uma padaria então quando o pão estava assando ela falava meu filho vai comprar o pão que já está saindo do forno o aroma batia lá na minha casa você acha que quando você era pequeno lá com teus irmãos lá na tua casa ela tinha ideia de que seria se transformar no chefe de bolanjei 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 olha essa palavra francesa quase não sai bolanjei e o chefe de bolanjei qual quais são os trabalhos como é que ele sim qual é o trabalho que ele faz né bom chefe bolanjei tudo que se envolve massas fermentados ou não fermentados é onde ele realmente domina o assunto é um especialista da área certo o jander muito obrigado então pela sua participação e ó como a pão aí o jane está fazendo aqui tá com a mão na massa literalmente falando com certeza geralmente diz o ditado às vezes a pessoa faz mas não como mas nós padeiros fazemos e comemos comemos o pão que é uma delícia obrigado então ó vamos chamar você aqui para falar aqui com o williams que é o presidente do sindipan e essa programação especial né williams é para as pessoas que estão aqui estão aqui em Manaus que estão comemorando esse dia mundial do pão aproveitar aqui para ver aqui como é que é o processo gostaria que você fizesse convite para as pessoas de casa gostaria que todos que estão nos ouvindo e nos vendo que convide também o seu amigo seu primo para nos visitar e saiba como é o processo produtivo do pão do saboroso alimento que você consome todos os dias na nossa programação de hoje até domingo próximo de 10 às 22 horas nós vamos ter degustação produção e distribuição de pães não só pão francês como pão especiais pães de receitas regionais como açaí tucumã abóbora batata e tantos outros a certo e muito obrigado então pelas informações ó mas sim é o seguinte eu deixei o restinho do meu pãozinho aqui para finalizar essa matéria e ó fazer o convite para você de casa para vir aqui numa na hora shopping e aproveitar essas delícias o pão também faz bem vamos lá volto com você ai não perde a oportunidade depois me paga acabou que me paga vamos lá gente 12 horas e 34 minutos chegou a hora de falar de mais comida dessa vez de peixe peixaria do almirante é fim de semana viu minha galera pessoal quer comer aí bem vai lá na peixaria do almirante tá aqui chegou a hora do agora premiado eu vou dizer alô e você que tem outro lado não vai falar alô você vai dizer o que fecharia do almirante repete fecharia do almirante ok 12 35 atenção de onde vem a ligação ingredi atenção zona norte atenção cidade nova atenção alô alô junto com uma batida que deu aqui atrás ganhou já já ouvi já tá bom tá ótimo quem tá falando carlos carlos é você ele tá falando peixaria do almirante fala com a produção meu deus eu nem ouvi josé eu nem me dei o retorno direito aqui higo comeu pão higo não podia não podia porque ele tá cantando e ele não podia comer pão não é isso mas tu gosta de pão muito também eu sou doida por pão pãozinho com manteiga café preto preto quem disse só preto como é o nome do cantor deixa de graça deixa de graça que toda pessoa tá até suando aqui a agenda de shows então hoje estarei no esquenta do avião do forró veio lá no oito segundos bar ao lado do centro de distribuição da itaipava na cidade nova e amanhã estarei no porteira mix e semana que vem sábado dia 22 em codajais tá em codajais telefone para contatar esse que tá aqui na tela 994-19-94-19-8699 8699 é aquela moça bonita que tá ali do seu lado minha esposa daiana 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 também não comeu pão porque a daiana vive de dieta olha pra cá daiana um beijo peixinho pra daiana ali daiana ali ali aqui ó isso um beijo pra daiana que a esposa e marca de perto porque ela não é besta nem nada porque quem não dá atenção abre concorrência ela tá é certa robson olha aqui eu pra ti robson olha aqui ó pode cantar vai cantar o que agora mulher botina e pinga mulher botina e pinga mulher daiana botina e a pinga depois eles escolhem juntos lá porque os dois entendeu o que que é ingred ah tá um grande beijo pra você que acompanhou o programa da comunidade eu vou correr pra ver se tem mais algum pedaço de pão aqui porque eu não tenho intolerância a glúten eu só não como pão de todo tempo por e por opção mas que gostoso é repita eu não vou repetir não porque eu vou me rolar um beijo Igor um beijo pra você que tá aí do outro lado e a gente vai encerrando o programa da comunidade com muita música só na caixa tchau gente mesmo quando a gente era deixado de lado já tava acostumado só levava toque sete dias da semana eu tava apaixonado e o universo conspirou meu favor eu virei moda olha só como eu estou tô sendo disputado respeitado cobiçado até pelos playboy eu tô sendo imitado hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas eu sempre me orgulhei de ser peão mesmo quando a gente era deixado de lado já tava acostumado só levava toque sete dias da semana eu tava apaixonado e o universo conspirou meu favor eu virei moda olha só como eu estou tô sendo disputado respeitado cobiçado até pelos playboy eu tô sendo imitado hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui webinar, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas hoje peça num trem que combina mulher, chapéu e budina olha eu aqui fogando no cangote das meninas Aplausos